E aí galera, Alexandre Leps aqui. Recentemente eu trouxe pra vocês um gameplay daquele jogo chinês que promete demais, né? O jogo que parou a internet, que é o Black Meat Wakung. A gente fez o react daquele game. Fiz um comentário naquela data de cada vez mais os chineses estão entrando nesse mercado e estão entrando pesado. Pois bem, meus amigos, agora a gente vai conferir um outro jogo também chinês. O nome dele é meio difícil, tá? Chama Chi Yun Liu Xuan. Basicamente esse é o nome, tá? E vou conferir com vocês aí um react mais ou menos naquele mesmo esquema que a gente fez da última vez, beleza? Lembra aí no decorrer do vídeo, se puder deixar aquela avaliaçãozinha, um comentário dessa forma. O YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas. Dá uma olhadinha rápida também aí na descrição. Deixo algumas recomendações, o meu link da Amazon e o meu canal do Twitch, onde eu faço live praticamente todos os dias, beleza? Vamos lá. Mesma pegada. Esse jogo é especulado que ele vai... Especulado não, é dito que ele vai chegar pra consoles e PC, tá? Mesma pegada do Black Meat Wakung. Não se sabe exatamente a engine. Dizem que é uma engine própria. Não é um real engine 4 ou 5, como o Black Meat, por exemplo. A gente vê que os caras valorizam muito a sua própria cultura nos jogos, né? Ficou muito claro lá no Black Meat. E aqui novamente. Muito provavelmente porque a cultura deles é riquíssima de contos, né? Histórias medievais e lendas, coisas do tipo, né? Um jogo com uma pegada um pouco mais linear, aparentemente, né? A partir das coisas a cada vez que é a sua linha, 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 a sua linha... E aí? A 183, por exemplo? Aquela pegada meio filme, né? Bem estilo os jogos da Sony, né? Provavelmente se inspira um pouco nos jogos da Sony aí. É bem o estilo deles. Seja Uncharted, God of War, Homem-Aranha. O próprio The Last of Us também, né? Mistura esses cutscenes com momentos de combate e coisa e tal. Ó, o cara subiu na árvore. Ataque Stealth. Reduzi um pouquinho o volume. Combate bem frenético. Esse combate sabe o que tá me lembrando? O estilo do Ghost of Tsushima. Me lembra bastante o estilo do Ghost of Tsushima. Com a velocidade, né? Maior velocidade e bastante variações, aparentemente. A neve tá bonita também. Não lembra? Só que o Ghost of Tsushima é mundo aberto, né? Tá vendo, ó? O estilo é de cara-ataque e contra-ataque muito similar, mano. O que eu achei, pelo menos. Usa muito a questão da natureza também, né? Cara, tem muita vibe do Ghost of Tsushima. Muito mesmo. Natureza, como ela é explorada. Ah, e até esse local aí, como parece, quem jogou o Ghost of Tsushima aí lembra de um dos trailers? Rola debaixo de uma árvore assim, muito parecida, mano. Eita, uma aranha, velho. Aí, é uma aranha? Ou é um cara com pele de aranha? Parece um cara com um casaco de pele de aranha, é isso? Acabou? Caraca, acabou muito rápido, gente. Pô, eu achei que ia mostrar, mas o que vocês acharam? Muita pegada do Ghost, não é? Até essa árvore aqui, cara, se vocês lembrarem daquele trailer que rola uma batalha do... Do Jin Sakai com a mulher debaixo de uma árvore dessas que fica as flores vermelhas e tal. Muito similar, né? Mas é isso, meus amigos. Infelizmente, esse jogo aqui, a gente não tem muito mais informação sobre ele, tá? Data de lançamento. Consta apenas que o primeiro anúncio dele foi de 2015. A gente já tá em 2021. Já passou bastante tempo. Então, pode ser que esteja pra lançar já. E, assim como eu falei daquela vez, né? Assim como eu falei daquela vez, eu fico muito feliz de ver iniciativas da China chegando aí no mundo dos videogames. Os caras, quando entram no negócio, normalmente entram, né? Pra fazer a diferença. A gente tá precisando de estúdios pra tentar coisas novas, pra sair um pouquinho daquilo que já tá no mercado, né? Tem muitos estúdios só fazendo mais do mesmo, mais do mesmo. E é legal você ver personagens novos, franquias novas, explorar outras culturas. Então, vamos ficar de olho aí. Qualquer novidade, em breve, né? Quem sabe não pinta alguma coisa. De vez em quando, agora, acho que tá rolando um evento anual de games na China. Ano passado até rolou, não sei se vocês lembram. Teve um cara que fez uma revolta lá, quebrou o PS4 por conta do... Daquele jogo lá, muito parecido com o Zelda, que é chinês também. Fugiu o nome aqui agora. Então, quem sabe nesse evento chinês anual, a gente não vê aí mais jogos, né? Chegando, né? O Genshin Impact, acabei de lembrar, tá? Mais jogos chegando muito em breve. Jogos chineses, né, pessoal? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que acharam do jogo. Gostaram? Deixaram promissor? Concordo que ele tem uma vibe bem? Ghost of Tsushima? Deixem aí o comentário de vocês. Gostaria muito de saber. Se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever no canal também. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e... Fui!